Sou secretário de Agricultura aqui do município de Bituruna. Nós criamos um programa aqui chamado A Força das Araucárias. Quando nós pensamos esse programa, a gente pensou de uma forma, a criação de um programa, para que ele fosse amplo, que trouxesse aos beneficiários, às pessoas que vão usufruir desse programa, um atendimento qualificado e especializado. Então, a gente fez uma programação em rede com quatro secretarias, Secretaria de Assistência Social, de Educação, de Saúde e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E nós formatamos esse programa baseado na planta, no Pinheiro Araucária, fazendo com que ele, num período médio, traga o desenvolvimento e uma renda para as famílias do programa. Pessoal, Araucária, antigamente, era considerada uma praga para os agricultores. Era a cultura da foice. Hoje não. Hoje eles entendem que com a tecnologia da enxertia, desenvolvida pela Embrapa, nós conseguimos produzir a semente de pinhão com aproximadamente sete anos. Isso é muito bom. A importância de ter criado um programa, como Força das Araucárias, para fazer a transferência de renda e gerar a autonomia do cidadão, a autonomia das famílias. O objetivo principal do nosso programa é a geração de emprego e renda para pequenos produtores rurais e preservar, produzindo, respeitando o meio ambiente. Aqui nós estamos na área de clonagem, o banco de clones da Prefeitura Municipal. É daqui que nós propagamos os clones para as outras propriedades. Então, hoje são 100 famílias atendidas pelo programa, com 100 plantas clonadas a cada família. Meu nome é Maria Blascheche. Estou no programa das Araucárias já há dois anos. O projeto das Araucárias veio para ajudar, ele me ajuda muito. Ele veio para trazer uma renda extra para a família, para a minha família. Esse projeto das Araucárias, eu aprendi muita coisa com esse programa. Nossa, cada reunião que tem vem coisa diferente, muitas palestras, eu aprendi muita coisa. Esse pinheiro aqui está com dois anos e ele é o fruto desse programa já. Essa daqui foi a primeira que a gente achatou agora do projeto, que tem dois anos. E aqui tem as mudinhas que eu fiz, que a gente está fazendo agora, para replantar. Nos lugares onde as formigas comeram, os bichos comeram, nas primeiras que a gente plantara. E plantando, né? Os meus jacais são meio artesanais, são tudo que eu mesmo fiz aqui. Essa daqui tem 30 dias de enxortada. A gente vai esperar mais alguns dias para tirar daí o plastiquinho aí e cortar e ver se ela vingou a enxortia, né? Então o projeto da Prefeitura de Bituruna, ela tem ensinado muito a gente, que a gente não sabia nada, né? Sobre a planta, sobre os benefícios do pinhão. E ela tem gerado uma renda já hoje para nossas famílias, que tem ajudado muito, beneficiado todas as famílias aí do programa. Principalmente para essas crianças, né? Que eu tenho dois filhos, tenho três filhos, na verdade, dois que estão aqui. Que eles, futuramente, eles podem seguir, né? Com essa continuidade do projeto, de permanecer no campo, né? No interior do município aí. Não querer ir para a cidade, né? Trabalhar em serviços que eles não... De repente não vão ter a mesma, os benefícios que a gente tem aqui no mato. E os benefícios que o fruto traz, né? A gente teve o curso aí esses dias, né? Dos pratos muito bons, que dá para ser feito, dá para ser incluído na alimentação, alimentação escolar e tudo. Boa tarde. Eu me chamo Maria Salete Marques de Lima. Sou esposa do senhor Ivo de Lima. E aqui é a minha comunidade, onde eu moro. Esse aqui é o plantio das mudas que vêm, né? De lá, né? Que nós plantemos. E agora estão esperando, né? Que seja na hora de enxertar isso de novo, né? Esse aqui é o que foi feito o enxerto já, que é o crone, né? Para que a gente tenha já o enxerto para ser repicado as mudas que estão sendo plantadas agora. Daí assim, esse plantio aqui, que é um plantio novo que a gente fez. Então o subsídio, ele assim ajuda a gente porque ajuda na limpeza, né? Das mudas. Daí como tem aquele lá que a gente já tinha plantado antes. Então esse daqui, a gente sabe que ele tem uns três anos já de plantio. E a gente já fez o enxerto. Enquanto isso, a gente planta, limpa essas mudas que tem plantado. Porque esse daqui é para dar continuidade dos enxertos. Esse aqui é uma planta que a gente já vinha preservando, que a gente preserva também a natureza, né? E é assim com o programa dos enxertos. Então com o acompanhamento do nosso técnico, Antônio, é um técnico de bituruna. Então a gente está aproveitando também esse pinheirinho que já tem aí uns três ou quatro anos. Para que quando os pinheiros do projeto chegar na época de serem enxertados, esses aqui já vão estar produzindo. Então é uma garantia que a gente já vai ter uma fonte de renda. Já quando nós enxertar os que nós estamos plantando agora, nós já vamos ter pinheiro produzindo. Também com o apoio do nosso prefeito Rodrigo, o prefeito de bituruna, que tem dado muito auxílio no projeto, né? A gente espera que no futuro a gente tenha uma fonte de renda assim que nem mesmo a gente tirar da lavoura.